E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês já assistiram a esse anime? Música Criado pelo mestre Masato Shuzuni em 1997 e em um mangá de 22 volumes e temos que ressaltar que a obra teve vários IA e o mais longo foi entre 2005 e 2009 e em 2013 veio o 21º volume e em 2019 e 2020 veio o último e 22º volume. O mangá e o anime Desert Punk, além de ser de ficção científica, é baseado em um mundo pós-apocalíptico e destruído em uma guerra em escala global no ano 3000. O anime tem uma temporada de 24 episódios e foi produzido pelos estúdios Gonzo. Passou na época na MTV Brasil entre 2007 e 2010. É bom lembrar que passaram legendado em inglês. Agora, vamos para a história? Começamos a história com o personagem Sunabuzo, que é um garoto de 17 anos, obcecado por sexo e seios grandes, mas muito profissional e sempre completando suas tarefas. Muitas pessoas o consideram ser desprezível, mas isso não afeta a sua capacidade de vencer mesmo quando as chances são mínimas. Sua reputação de sempre terminar o serviço surgiu principalmente devido à autoproclamação que ele faz de si por onde ele vai. Ele ainda tem uma sorte em comum e o seu pai deixou como lembrança uma arma a Winchester 1897. Sunabuzo encontra uma jovem que será sua futura aprendiz, a Kossuna. Quando ela era aprendiz, que queria ganhar a fama matando Sunabuzo. Ela falha e é derrotada por Sunabuzo, que apesar de vários desentendimentos, acabam criando uma amizade e um acaba ajudando o outro sempre. E eles viverão várias aventuras, um anime lindo, com uma estética maravilhosa, com um roteiro muito bem elaborado. Mas tirando as piadas de cunho sexual e machistas que são pesadas, dá pra assistir de boa. E sem contar a abertura, que a abertura achou uma ideia genial, isso fazer com um ator real e uma trilha sonora belíssima. Com isso que eu não indico esse anime para as crianças, eu indico para os adultos esse anime. Deixa que eu cuido da minha vida. Temos que lembrar também pessoal, que o anime faz várias referências ao filme Sete Samurais, do mestre Akira Kurosawa. E aos mestres e atores Bruce Lee e Jack Chan. E também faz muita referência ao Mad Max de Mel Gibson. Pessoal, vocês conseguirão ver muito mais referências relacionadas a filmes, séries, animes, mangás, livros. Até a próxima jornada pessoal, fiquem com Deus e tchau.